O Futebol Hoje é jogo para todo mundo ficar ligado na frente da TV. A final da UEFA Champions League é um evento aguardado com muita ansiedade por todo mundo que ama o futebol. A passagem do Cristiano Ronaldo pelo Real Madrid é repleta de marcas. Grandes números na Champions League não é diferente. 105 gols, Caioba. Olha esses números, Milani. 105 gols em 101 jogos e 4 títulos. O CR7 brilhou demais pelo Real na Champions League. O Liverpool vem com esse time para o jogo. O Gaúcho Alisson no gol. Van Dijk entra com o Matip no miolo da zaga. Salah começa com o Mané, um de cada lado. E o time entra armado com apenas um atacante. Escalado, confirmado. Esse é o Real Madrid. No gol temos Courtois. Militão vai jogar com a Laba na zaga. Toni Kroos aparece com Casemiro no meio campo. No ataque apenas um jogador como referência. E a bola rola. Vamos nessa para conhecer o campeão europeu. Final UEFA Champions League. Dividida na bola. Fabinho se prespita, toca mal. Olha só, bola pelo alto. Impedimento marcado, subiu a bandeira. Queimou a largada, Caioba. Caiu na linha burra. Nessa defesa levou a melhor. Conduz na moral para o ataque. Para no goleiro, olha só o rebote. O goleiro fica com ela para tranquilizar de vez, Caio. É, está precisando dar uma respirada. Porque a defesa anterior foi espetacular. Olha o rei egípcio aí. Está no jogo. O Salah tem três coisas em nível muito alto que se complementam e tornam ele um dos melhores atacantes do mundo. Velocidade, habilidade e finalização. Impedimento do Salah. O jogo está parado. Está marcando bem alto. Olha o arrastão, querendo a bola. Valeu a pressão, intercepta no ataque. Mandou direto. Curto A pegou. Sensacional. Vilani, ele salvou o time. Bola complicadíssima. A bola fica na defesa com tranquilidade para sair jogando. O jogo está parado. Vai ser chamado um atendimento médico, dedos cruzados, para que não seja grave. Vamos torcer para que não seja nada sério. Olha, dá para ver daqui que foi algo mais sério. Ele não tem como continuar, vai embora. Péssima notícia, Vilani. Tomara que não seja nada muito grave. O atendimento médico já foi providenciado. E como não teve falta no lance, vem bola ao chão. Cross. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. E não deu em nada o contra-ataque, perderam. Diogo. Passe em profundidade. Gol! Foi dado o primeiro passo na decisão. Está 1x0, Caio. Ainda pode acontecer muita coisa nesse jogo. Mas o gol joga toda a pressão para o outro lado. Eu confirmo o placar 1x0. Vinícius Júnior, pode partir, tem espaço para isso. Para fora. Quase veio o empate. Que chance, Caio. Vilani passou muito perto. Faltou só um pouquinho mais de precisão na hora de chutar. Salah. Henderson. Alexander Arnold. Henderson. Vencendo, sem pressa. Vão girando a bola no próprio campo. Toca, toca com paciência. Esse é o Liverpool. Os Reds querem espaço. Cruzamento. Mioro da área. Tira mal a bola do cruzamento. Segue o ataque. O Alaba não pode dar mole. Está pressionado, está perto do gol. Errou o passe. Deu de presente. Boa interceptação. Leu bem o lance. Dá para encaixar o contra-ataque. Quero ver. Fabinho. Diogo. Enfiada perigosa. Quero ver. Bola desfiada. O cruzamento não passa. Lançamento pelo alto. Perigoso. Jogo parado. Mão na bola. Isso é falta, Caio. Não teve intenção, mas o toque existiu. Vem, escanteio. Chance de empatar. Escanteio direto na marcação. Mal. Faltou um pouquinho de precisão. A bola saiu. Arremesso de graça. Pode vir o cruzamento dali. Bola cruzada no segundo pau. O árbitro encerra a primeira etapa. 1 a 0 no placar. Daqui a pouco, toda a segunda etapa. Bola rolando. Segundo tempo. Final. UEFA Champions League para você. Salah. Pode vir. Bola para a área. Isola o perigo. Tranquila a defesa. O árbitro apita a falta. Carrinho imprudente no mínimo. Está aí o cartão amarelo. Cartão bem aplicado. Bola boa. Boa bola. Na enfiada. Conseguiu evitar a saída. Vem perigo. Porto A estava atento. Diogo. Boa defesa. Sem chance de rebote. Luka Modric. E recuperou no ataque. Porto A defendeu. Vinícius Júnior. Esse é Vinícius Júnior. Intercepta na área o passe. Olha a chance do contra-ataque. Levantou. Boa visão do jogo. No vazio. A jogada de ataque não acaba em lugar algum. E a etapa final de Miganha. Vem fôlego novo. Para tentar manter o placar do jogo. Valverde. Federico Valverde. Ascensio. Ascensio. Gol! Para empatar a decisão, Caio. Tudo igual no placar de novo, Vilani. Vamos ver quem tem mais iniciativa para buscar esse título. No replay, um show de habilidade. Ele ignorou completamente a marcação. E daí, na cara do gol, não tinha como perder. O FIFA informa. A bola volta a rolar e o placar é de um a um. Um a um. Um a um. Um a um. Corta a defesa. Lá vem o Liverpool no ataque. Perdeu. Fica com o arremesso. Foi na mão. Jogo parado é falta. Mão clara. Não tem nada que reclamar. Bate curtinho para o companheiro. Saiu. A reposição é do goleiro em tiro de meta. Subiu a placa. Vai entrar sangue novo no time. Federico Valverde. A bola muda de lado. Retoma uma bola na defesa. Numa boa. Cross. Pula, sai do chão. Já virou o caldeirão. A torcida canta. Apoia o time no finalzinho do jogo, Caio. Eles querem o gol da vitória e não vão parar de cantar. O Liverpool acredita na vitória. Está acabando o jogo. Eles descem para o ataque. Nossa. Nem perto do gol, Caio. Ele bateu com muita força, mas faltou direcionar a bola. Eles recuperam na pressão a posse de bola. Firmino com a bola. Mané recebe. Sensacional. Ele levanta a mão. Que defesa. Jogo parado para a substituição. Escanteio Alexandre Arnott. Bate na área. Bola cruzada. Mal cortada. Segue o ataque. Firmino. Firmino. Pega o goleiro. Milagre nos minutos finais. Salvou a pátria, Vilani. O placar segue empatado aqui. Não falta muito. Veio mal. Escanteio direto para o goleirão. E ele apinta. Final do tempo regulamentar. Ficou tudo para a prorrogação. Quem tem garrafa vazia para vender, rola a bola, começa a prorrogação. Muito mais do que a parte técnica ou tática, é coração nessa prorrogação, Vilani. Uma bomba que passa longe do gol. Arriscar forte é uma boa alternativa, mas precisa dar uma calibrada nesse pé. Mané. Mané. James Milner. Alexander Arnold. Roberto Firmino. Zadil Mané. Olha a chance para passar na frente. Saiu bem. Pega a bola. Sem problema. Modric. Camavinga. Mendy. Corta a zaga. Mata o ataque. Alexander Arnold. Tem espaço. Pode vir o contra-ataque. Arbitragem a ponta. Indica mais um minuto de acréscimo. Salah tem liberdade para correr pela ponta. Olho nele. Arriscou de voleio. E acaba o primeiro tempo da prorrogação daqui a pouco. E a arbitragem a pita. Segundo tempo da prorrogação. 15 minutos finais. Vai conduzindo com a bola no pé. Rodrigo. Chance para o cruzamento. Não, não, não. Mal demais. Fechado. É só tiro de meta. troca de passos do Real Madrid. Mas bola interceptada. Robertson. Retoma uma posse de bola. Chegou uma boa. Desarmando. A bola sai pela lateral. Faltam só cinco minutos de bola rolando. O jogo segue empatado. Passou mal. A defesa retoma. Boa bola enfiada. Que enfiada de bola no ataque. Pega firme o goleiro. Vamos ter mais um minutinho de bola rolando aqui. O Liverpool tenta atacar no final do jogo. Descem os Reds. Vão atrás. Pegou. Vem rebote. É, meus amigos e amigas. Ficou tudo igual no placar. O campeão da UEFA Champions League vai ser decidido nos pênaltis. Primeira cobrança já pronta para ser feita. Curto A defendeu. Curto A defendeu. Ele se prepara para bater o pênalti. O mundo passa na cabeça do atleta agora. Gol. Bateu e fez. Pega o goleiro. Defende a cavadinha. Que constrangimento. Ele esperou. Ele esperou. Ficou parado. E aí fez a defesa. Alisson fecha o gol. Pega Curto A. Vai se preparando para cobrar o pênalti. Momento de expectativa. Boa batida. É gol. Bem batido. Não sentiu a pressão. Que pressão é. Pro gol. Bateu e converteu. Tudo literalmente aos seus pés. Se fizer, acaba. Pega Alisson. Ele se apresenta. Vem para a cobrança. Momento de expectativa. Gol. Bela cobrança. Baixa no cantinho. Não dava para o goleiro. Atenção. Atenção. Cifres. Acabou. Temos um campeão da UEFA Champions League. Nos pênaltis, Caio. A maior competição de clubes do planeta tem dono. É o grande sonho de qualquer time da Europa, Vilani. E eles ganharam, conquistaram. Tem que comemorar muito. Toda a rapaziada em direção ao pódio. Mais um título da UEFA Champions League garantido. A rapaziada ali, ó. Se acotovelando. Todo mundo querendo um espacinho pertinho da orelhuda. Para a foto. Exatamente. Ninguém quer ficar fora da foto, não. E comemorar no pódio é sempre muito legal, Vilani. Ainda mais quando é um título continental desse tamanho. Tem que aproveitar cada segundo. E comemorar no pódio é sempre muito legal, Vilani. Agora sim. Galá, Madrid. O Real Madrid é campeão da Europa. É campeão da UEFA Champions League. Chuva de papel picado. A torcida vem junto. Que festa. E a linda festa do Real Madrid continua com a torcida no estádio. Olha só. É para comemorar e vibrar com a torcida mesmo, Vilani. Mesmo sendo o Real Madrid que é super campeão, não é todo dia que se ganha a UEFA Champions League. Aquele momento eterno, aquela foto para sempre. A foto oficial dos campeões da UEFA Champions League. Então capricha no sorriso que essa foto vai aparecer nos noticiários e nas redes sociais do mundo todo.